É, estamos de volta e eu já quero agradecer a você que está me assistindo pelo canal 10.1, tá certo? A você que me assiste pelo Facebook, daqui a pouco eu falo com você. São exatamente 10h19 e nós temos bastante informação ainda aqui no programa Na Mira. E olha só, meu povo, um morador de rua escapou da morte lá na feira da Panaíba. Quem conferir os detalhes, mas minha gente, deixa eu dizer uma coisa, o cara escapado da morte, o cara tem que ser sortudo, né? E tem que mudar de vida, meu amigo, porque se ele estava prestes a morrer, é porque alguma coisa ele fez de errado. Quem traz os detalhes aí é o nosso querido homem do sapato azul, Wanderlei Modesto. Coloca ele na tela. A tentativa de homicídio aconteceu por volta de 10h da manhã na feira da Panaíba, zona sul de Manaus. Segundo informações dos policiais da segunda SICOM, José Augusto Pinheiro da Silva estava embaixo do tablado da feira da Panaí, catando lixo. Ele que é catador de lixo e morador de rua. Quando, de repente, três homens em uma lancha chegaram de surpresa e dispararam. One, two, three, four, pá, 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 quatro tiros. Dois atingiram o José Augusto no braço direito e na lombar. Onde é a lombar? Aqui ou aqui? É na costa, né? Acertaram ele na costa. Ele está internado aqui no pronto-socorro João Lúcio, gigante da Zona Leste. O estado de saúde dele é instável, mas não corre risco de morte. As imagens são dele. Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Olha o pulo. Pê! Rapaz, esse escapou, hein? Esse aí nasceu de novo. Não é gato, mas tem mais de uma vida. Porque, meu amigo, se pega num trabalhador, se pega num pai de família, já teria ido pro saco, né? Porque muitas das vezes acontece isso. Olha só, quero mandar um abraço pra Nau da Curitima, minha amiga, tá certo, jornalista. Grande abraço pra você que está nos acompanhando pela live. E a você também da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Oeste, você que está com a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Como é que é, meu diretor? Meu diretor é novo hoje, gente. Meu diretor hoje é o Rainha Costa, o nosso querido Costelinha, está lá no suíte. É hoje direcionada a situação. Agora eu te digo o seguinte pra você. Eu quero pedir já pro Gisele jogar aqui na tela. Olha essas imagens de câmeras de segurança, tá certo? Olha isso aí, meu gente. Presta atenção nesse flamenguista. Não é o Gabigol, não. Esse não é o Gabigol, não. São dois camaradas, tá certo? Que andam assaltando direto as pessoas lá na parada de ônibus na rua 21 do Lírio do Vale 2. A gente destaca que lá no Lírio do Vale, né, muitas das vezes é deserto. É deserto. E aí os camaradas se aproveitam dessa situação. Isso é revoltante, minha gente. Sabe por quê? Porque nessas paradas, nesses pontos de ônibus, quem está muitas das vezes, quem está muitas das vezes, é o pai de família que não tem acesso ao carro e precisa estar no ponto de ônibus pra esperar pra ir pro trabalho. É um estudante. É uma mãe de família. Olha, são idosos. E olha o que essa dupla anda aprontando lá pelo Lírio do Vale. Isso é inaceitável. Tá certo? Tem muita gente que vai dizer assim o seguinte. Ah, Luiz, mas é normal. Ah, Luiz, mas é normal porque eu já fui assaltado, minha família já foi assaltada. Você não pode aceitar. Escute uma coisa, você que está aí do outro lado. Você não pode aceitar esse tipo de situação. Não pode. Você não pode. Mas, Luiz, como é que eu mudo isso? Sabe como é que você vai mudar? Quando você escolher deputado federal e senador que lutem pela troca dessa legislação que hoje está colocada no nosso Brasil. Porque a impunidade, ela faz com que isso se torne realidade nas ruas. Sabe por que o camarada está pouco se lixando se tem câmera de segurança ou não? Se o camarada sabe o rosto dele, se alguém sabe quem ele é? Porque hoje em dia, meu amigo, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai sair da prisão. Vai sair da cadeia. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Agora, me diz o seguinte, se você tem acesso, você sabe quem é esse chupetinho aí que está de camisa do Flamengo? Esse Gabigol paraguaio? Entre em contato com a polícia. Não diz que o 8-1. Manda sua mensagem para cá. Repasse para o programa na mira que nós vamos entrar em contato com as autoridades públicas do nosso estado. Sabe o que é isso aí? É a falta de segurança, meu povo, que cerca a nossa Manaus. Minha gente, é inacreditável como crimes como esse de assalto estão acontecendo diariamente aqui em Manaus. Ah, e tu diz o seguinte, Luiz, mas é normal porque todo mundo da minha casa já foi assaltado. Isso não pode ser normal, meu povo. Isso não pode ser normal. Todos os dias a gente recebe mensagens aqui, né, sobre assalto, sobre as pessoas que estão se sentindo inseguras nas ruas da sua própria casa. Às vezes dentro da sua própria casa não estão sentindo segurança, não estão sentindo paz por conta desses criminosos. E não é só lá no Lírio do Vale 2, não. O Vanderlei Modesto foi conversar com a população, tá certo, para falar sobre essa situação aí. Mas olha só, daqui a pouco eu vou trazer essa matéria em que o Vanderlei Modesto foi na Zona Leste acompanhar a denúncia dos moradores. Mas, minha gente, é assim que a gente faz. A gente ouve a população e a gente vai atrás para saber qual é o contexto, o que a população está passando, o que a população está sentindo na pele. Na pele. Isso aqui, ó, não é porque é horário político, não. Tá certo? Não é porque está chegando a política, não. Isso aqui é porque todos os dias nós recebemos denúncias e nós sempre vamos até a população saber o que está acontecendo. Todos os dias, meu povo. Isso não é porque está chegando o horário eleitoral, porque está chegando a nossa querida aí. Eleição, não, não, não. Esse é o nosso papel como cidadão e como prestadores de serviço. Agora vem para cá comigo. Liga essa sirene aí, cara. Porque agora... Eu vou ao vivo com a Márbara Mitoso, lá para a Delegacia de Homicídios, lá na Zona Leste. Onde ela está acompanhando o caso de um industriário de 45 anos, que foi assassinado em dezembro do ano passado. O suspeito desse crime foi preso. E a Márbara Mitoso vai entrar agora aqui na tela com o delegado Paulo Martins para falar sobre esse caso. Bom dia, Márbara. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. É isso mesmo. Esse crime aconteceu no dia 2 de dezembro de 2019, na zona norte da capital, no bairro Cidade de Deus. Luiz, o Zaqueu Santana, de 30 anos, foi quem foi preso. Ele é suspeito aí de ter matado, de ter matado a pancadas, inclusive, o Marcos Antônio de Araújo, de 45 anos. Para falar mais sobre esse caso, sobre esse crime, eu estou aqui com o delegado Paulo Martins. Delegado, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Na Mira. Conta para a gente como é que foi esse caso. O Zaqueu, ele confessou o crime, inclusive, né? Eu confesso. O que ele falou, a motivação desse crime? Bom dia. É exatamente o que você colocou. O Zaqueu, ele estava ingerindo bebida alcoólica em via pública. A vítima chegou no local, inclusive, começaram a conversar. Dessa conversa se gerou uma discussão verbal. E dessa discussão verbal foram para vias de fato. Acabaram brigando, luta corporal, né? A vítima conseguiu atingir, na altura da boca, segundo relatos do próprio autor, um murro na boca dele e acabou quebrando o dente. Isso o deixou bastante furioso. Após essa agressão, a vítima saiu correndo do local. Ele, como estava de moto, motocicleta, o autor estava de motocicleta, perseguiu a vítima até uma determinada rua, onde o fato ocorreu, onde ele alcançou a vítima. E lá, novamente, travaram luta corporal. A vítima acabou caindo ao chão e recebeu diversos chutes na região da cabeça, que isso o levou à morte. Agora, delegado, ele chegou a relatar o motivo dessa discussão. Eles se conheciam, eram amigos, tinham alguma desavença antes daquele dia? Segundo ele, é um motivo banal, uma discussão. Ambos estavam bebidos, né? Acabaram discutindo por besteira. O autor informa que a vítima teria o agredido verbalmente, chamado ele de diversas palavras de baixo calão. E ele se aborreceu com isso e acabaram indo para a luta corporal. Dessa luta, ele acabou sendo agredido, perdeu um dente. Isso o motivou a acabar, ficar com muita raiva da vítima e acabou que perseguiu ele até o alcançar e agredir até a morte. Agora, a vítima, doutor, ela morreu ali mesmo no local? Ela chegou a ser socorrida? E ele fugiu mesmo do local? Se escondeu? A vítima ainda tentou se esconder do autor, né? Tentou, inclusive, ela chegou a invadir uma residência na tentativa de cessar as agressões, mas o autor estava bastante furioso. Conseguiu puxar a vítima para fora da residência e acabou desferindo diversos chutes na região da cabeça que levou a vítima à morte. Obrigada pela sua participação no programa Na Mira, viu, doutor? Muito obrigada mesmo. Olha só, Luiz, mais um caso solucionado aí pela delegacia especializada em homicídios e sequestro. Esse Zaqueu, né, que é suspeito aí de ter matado o Marcos Antônio, ele, inclusive, confessou o caso, né, tentou se esconder aí, mas os policiais o prenderam, inclusive, na fábrica onde ele trabalhava no Distrito Industrial. Volto com você, Luiz. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Uma salve de palmas para o nosso querido Paulo Martins. O doutor tem trabalhado muito, tem estado à frente de várias investigações, tem mostrado resultado. E quando se mostra resultado, a gente tem aqui que parabenizar, tá certo? Agora, esse Zaqueu aí, eu espero que ele possa fazer que nem o da Bíblia e se arrepender da vida que levava e mudar a partir de agora, tá certo? E mudar a partir de agora, porque, meu amigo, não tem outro e você pode até tentar fugir, mas eu confio muito naquela palavra. O que ele faz aqui, ele vai pagar aqui, tá certo? Agora, vem cá, Leote, aqui, ó. Vem cá comigo aqui na tela. Eu quero pedir para o Gesiel soltar umas imagens de dois camaradas que foram pegos, tá certo? Foram pegos pela população. Meu amigo, que meteu o sacode! São 10h30, daqui a pouco eu te conto esse assunto completo aqui na tela do Namira. Não sai daí, não. Ai, ai! Safado! O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL